Mais de 10 milhões de reais estão sendo investidos pelo Poder Judiciário do Estado para a reforma do Fórum de Passo Fundo. A estrutura de 40 anos tem sete pavimentos e as obras acontecem de dois em dois andares. A juíza diretora, Ana Paula Caymmi, disse que 70% do projeto, que inclui novo mobiliário, elétrica, hidráulica e acessibilidade, já está pronto. As esquadrias dos andares superiores já foram trocadas, já foi colocado pele de vidro, os andares superiores, os quatro primeiros andares do Fórum já estão praticamente concluídos na reforma. Toda a parte hidráulica, a parte elétrica, houve mudança, inclusive, da posição das salas, novas paredes e novos pisos foram colocados, novas luminárias. Basicamente, o que havia foi retirado e foi refeito todo o acabamento, além, principalmente, das instalações elétricos sanitárias, para dar um incremento de segurança. A entrada principal será bloqueada nos próximos dias por causa da demolição que será feita internamente. O acesso será pela Torre B, na rua Coronel Chicuta, quase ao lado dos Correios. Seja na parte criminal, com as audiências, as testemunhas, os interessados nos processos, os advogados, a comunidade jurídica, defensores, procuradores, promotores de justiça, realmente tem um público bastante grande que frequenta o Fórum de Passo Fundo. E a ideia é justamente essa, é produzir uma atividade com mais qualidade pelos servidores, porque estarão melhores acomodados, com mais conforto, nada luxuoso, mas com segurança e conforto, tanto para os servidores que trabalham no Fórum, como também para o público externo. A reforma começou há mais de um ano e alguns pavimentos, além do Salão do Júri, já foram entregues. A empresa licitada é de Manaus. O Fórum de Passo Fundo tem 18 juizados, 145 servidores e 90 estagiários.